Vem aí, Cleiton e Camargo! Que é amor, não sei Cleiton e Camargo! Você deve estar Com medo de tocar E seu amor Por mim acabou Sempre fingir Decidimos produzir este vídeo Para registrar que quando o Nadi Amor se faz Pela profissão e pelo parceiro A gente volta! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!